Música Primeiro-ministro sugere a investigação que o membro governo Nenroa intervém em serviço à Autoridade de Segurança Nian. Primeiro-ministro, Tauru Matanrua, que informa a questão de relacionamento ao membro governo Nenroa, que o Partido Conto não tenta intervém em serviço à Autoridade de Segurança Nian, foi na Leste e o aeroporto internacional Nicolau Labato, que o membro Partido Conto Nenroa, que o membro governo Nenroa intervém em serviço à Autoridade de Segurança Nian, mas que o governo já foi no encontro do Estado quinta semana afirma, que a parte do fato de depósito a confiança do governante Hirak Nian, que o processo de investigação se lhe deu. Deixe as investigações correrem. Isso é o que eu posso dizer. Eu prefiro que as investigações corram, com certeza. Mantenho confiança, aliás, há um princípio, presunção de inocência. Enquanto em relação à informação, devemos com a espalha pública ligada à demissão, agente-sefe investigador Gastão Piedade, Rússine Acnar, ministro interior interino, no atual primeiro-ministro, Tarumata Rua Cateten, se deu o reconhecimento quando o assunto refere. Enquanto em resolução do governo, da Rússine Acnar, artigo 2, se dedor a ato lori os han montante Li región sanhulu sai husiar o porto na fronteira-se. Banjeri Li región sanhulu tem que reternada como a declaração husiar o alfandega para motivo husiar os han referen. Aderito Ximenis, Benvindo Ximenis, GmN. Amém.